Abertura Boas políticas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Desta vez quero fazer um pequeno ponto de situação sobre aquilo que espero ter aqui no canal. Estamos a viver o advento das novas consolas, Playstation 5, Xbox Series X e eu resolvi fazer aqui um ponto de situação de coisas que vão sair no canal. Não vou falar detalhadamente porque há muita coisa que eu tenho sob embargo mas posso dizer que já estou a fazer reviews dos primeiros jogos de nova geração e acho que a partir de agora é sempre, sempre para cima. Portanto, tenho muita coisa a chegar. Praticamente, grande parte do catálogo, digamos assim, das duas consolas ou já chegaram ou estão para chegar, enfim. Vai ser um mês de logos. Obviamente que com isto quero dizer que não esperem no dia zero do lançamento de cada consola, a primeira Xbox ou da Playstation que eu tenha reviews de todos os jogos quer ter alguns dos mais importantes, obviamente, mas é impossível e acho que é impossível alguém ter reviews, seja do que for, no primeiro dia porque são muitos jogos. São jogos third parties que aproveitaram a boleia das novas consolas. Não são só os first parties da Sony, neste caso o Spider-Man, mais o Astro Bot, mais o Demon's Souls e, enfim, Sackboy, penso eu. Sim de cabeça alguns da Playstation, mas depois também temos third parties que saem para as duas consolas como o Assassin's Creed, o Dirt 5, enfim. Muita coisa em mãos, felizmente e obviamente que agradeço imenso tanto a Playstation como a Microsoft têm enviado então o material para a gente poder trabalhar. E de forma de agradecimento da minha parte, eu fiz também um investimento, já que eu não investi nas consolas, portanto, mais uma vez agradecer à Playstation e à Microsoft por me terem enviado então as consolas para trabalhar. Decidi então investir mais no meu PC para vos trazer um trabalho com melhor qualidade. Estava na hora de fazer um upgrade à minha LGAT, que vocês sabem, já tinha dito nas redes sociais acho que estava a vender a minha HDS Santa, que foi fiel companheira, trabalhado muito bem, mas limitada à 1080p e não faz sentido entrarmos na geração 4K, se bem que já estávamos na Playstation Pro e na Xbox X, eu por acaso só tinha a Playstation 4 Pro, mas não se justificava, digamos assim, e agora acho que sim, 4K é o mínimo e é por isso que eu fiz então um investimento, uma peça cara de hardware, digamos assim, para vos trazer então reviews de gameplay à 4K. Obviamente que isto chegou-me hoje, dia em que eu estou a gravar este vídeo e já tenho obviamente trabalho feito de jogos nova geração, portanto, os primeiros títulos não serão 4K, portanto, não são capturados. Eu só devo ter tempo agora de montar esta placa no fim de semana, portanto, só a partir daí é que começarei então a trabalhar com ela. E já agora vou-vos fazer um pequeno unboxing, acabei de receber hoje do Amazon, costumo-me, julgo-vê-lo, 250€, já não me recordo, mas pronto. Considerando que vendi a primeira e fiz aqui um abatezinho, vendi a anterior placa que tinha e fiz até um abate no investimento, pronto, e de resto agradeço-vos obviamente também às pessoas que têm contribuído no canal, sobretudo o Patreon. Já agora quem quiser acompanhar no Patreon também o canal, dar-me ajuda, agradeço imenso que é para isto que vai basicamente o investimento, é para melhorar sempre o setup, sempre tentar fazer o máximo de qualidade possível. Obviamente que gostaria de ter um setup melhor de unboxings e essas coisas todas, mas pronto, com calma nós vamos conseguindo, pelo menos é muito importante para mim, investimento na imagem, no microfone, e ter, portanto, a melhor qualidade possível, para compensar a falta de qualidade da minha parte, diga-se de passagem, pronto, para vos trazer o melhor possível então dos jogos e para vocês poderem ver, ah, será que este jogo é mesmo PlayStation 5? Tens isso a 1080p? Nem sequer tens a HDR ligada, etc. E com esta placa já permite, eles dizem aqui, 4K, 60, 60 FPS, já 4K, 240 Hz, pass-through, isso era outro problema que eu tinha, eu tenho monitor 4K e não conseguia jogar a 4K porque o pass-through não fazia, passava a 1080p, portanto, nem sequer estava a ser bom para mim, e portanto, já, estava na hora de mudar para esta. E obviamente que isto captura também imagem HDR, portanto, passa tudo, capture 4K HDR, como está aqui embaixo no título, e vamos lá ver aqui como é que é a placa, acho que esta é pequenina, esta já é a segunda, é a Mark II, penso eu, a primeira era bem maior, ocupava muito espaço dentro da torre, e basicamente as caixas de Elgato, o packaging é muito giro sempre, e cá está, a nossa amiguinha, tem aqui uma medalha, uma medalha do clube, exato, para poder colar no computador, ou uma coisa qualquer, da Elgato, e então, ela é realmente muito pequenina, podem ver aqui, a outra versão era realmente muito grande, em relação ao espaço que ocupava, eu não vou tirar agora do plástico, para não tocar nos componentes, mas pronto, vocês podem ver aqui, é uma placa muito simples, tem basicamente HDMI in, HDMI out, e basta, e portanto, ao contrário da outra que era externa, e muito prática também, esta é obviamente ligada, ao computador, vou ter que andar a trocar de cabos, quando quer trocar, mas isso já eu fazia, com outra externa, apesar de eu ter uma matrix, que faz de hub, de 4 USBs, de 4 HDMIs, aquilo nunca me funcionou assim muito bem, e tinha alguns conflitos, não apanhava sempre o sinal, e portanto, resolvi deixar de lado, qualquer dia volto, a ver se já está, com os novos cabos, e isso já não faz tantos conflitos, e pronto, isto é o que diz respeito então, ao mini unboxing, desta atualização que eu fiz, muito também com a vossa ajuda, como eu disse, no Patreon, obrigado a todos os patronos, que têm ajudado, nestes meses todos, portanto, próximas reviews, esperem, portanto, eu não tenho trazido muito conteúdo, depois das unboxings, obviamente, que eu tive que meter a mão na massa, tive que começar a jogar os jogos, que me chegaram, e esses jogos estão com embargos, portanto, eu não vos posso falar nada, sobre os jogos, mas espero nos próximos dias, e isto, as próximas semanas, são loucos para mim, a nível mesmo pessoal, fora do canal, a nível de trabalho, de outras coisas, que eu vos vou dizer, por exemplo, os meus amigos do Rubber, do Indiex, pediram-me para fazer-lhes umas lives, de apresentar alguns dos jogos, portanto, fica já aqui também, uma nota de que, esta terça-feira, dia 3, e sexta-feira, haverá uma live, de uma horasita de fazer um showcase, então, a mim calhou-me os jogos portugueses, e para a semana tenho mais 2, portanto, são 4 ao todo, esta semana 2, e para a semana 2. Outra coisa também, que me está a acontecer, semanalmente, eu não vos vou falar já, falo-vos para a próxima, uma coisa também, muito boa, e é isso, portanto, queria-vos só deixar aqui, então, esta notazinha muito rápida, queria apelar a vocês, quem ainda não conhece este canal, que não está inscrito, inscreva-se, porque vai haver muita coisa boa, e até ao Natal, obviamente, vai haver muitas reviews, muitos jogos, que estão a chegar, estamos a caminho, não estamos quase, a chegar aos 10K, mas é um marco, que eu já há muito tempo, desde que chegámos, ultrapassámos 9000, obviamente, que é um marco, chegar aos 10K, estamos em 9600, penso eu, uma coisa assim, portanto, ajudem-me, quem quiser subscrever, e gostar do canal, subscreva, portanto, era esta a nota, que vos queria deixar, obrigado a todos, que fizeram isto acontecer, estas coisas boas, que têm acontecido ao canal, neste upgrade, estamos na nova geração, de pé juntos, digamos assim, e de forma antecipada, o que é ótimo, que eu nunca estava à espera, que acontecesse, e eu vou retribuir, obviamente, com todo o meu suor, todo o meu conhecimento, e todo o meu empenho, e trabalho, em todos os projetos, obviamente, em que estou envolvido, incluindo aqui o canal, portanto, vamos continuar, nesta próxima geração, já é a atual geração, portanto, faltam alguns dias, para dizermos, então, a atual geração, vamos considerar ainda, a futura geração, nunca esquecendo, obviamente, todos os bons momentos, que a geração anterior, e as gerações anteriores, nos proporcionaram, a mim, pelo menos, Playstation 4, e Xbox One, enfim, eu que adoro jogos, não olho as plataformas, o PC, obviamente, também, mas, a próxima geração, acompanhem aqui, porque, promete bastante, e há muita coisa ainda, para ser falada, sobre o assunto. Obrigado a todos, por assistirem, deixem um like, para apoiar este vídeo, e vemos no próximo. Um grande abraço. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto